Hoje a gente fala mais sobre essa questão de discriminação e tal. E na sua época de faculdade, você tem recordação disso? Olha, durante a época de faculdade não, mas durante o ensino de primeiro grau, aliás, no nosso tempo primário, bem lembrado, e secundário, tive que enfrentar situações no gênio, sim. Inclusive, não vou dizer o nome da professora, mas até a minha professora de primeiro ano foi preconceituosa, benção, comigo. E ela, embora eu não fosse a maior da classe, ela me punha lá no fundo, entende? E não me envolvia nas atividades com as crianças. Então, chegava um momento que ela estava cuidando, dando aula, e ela estava lá dobrando papel, fazendo barquinho, entende? Não ficava bagunçando, mas não estava interagindo com o aprendizado. E aí, depois, ela dizia, inclusive, que eu não fazia nada, que eu gostava lá de ficar desenhando no papel, não participava, etc. E minha mãe, aí, protestou. Mas e eles estão de casa? Ah, não, ela faz direitinho, peraí. Então, alguma coisa está acontecendo. Tira ela lá do fundo. Aí, a minha mãe foi atrás da, então, diretora do curso primário da, então, escola normal, né? Dona Hilda Peixoto, guardei bem o nome dessa diretora. E a minha mãe se queixou que eu não era das mais altas e sentava lá atrás na última carteira, que pedia que me trouxesse mais para frente, porque a dona Silvia fez a queixa de que eu era inquieta lá, não prestava atenção em nada. E aí, minha mãe, a diretora, me pôs mais para frente, entende? E ainda disse para a professora que seria só para um tempo a testar se eu ia ficar inquieta como estava lá. É lógico que aí eu não tinha nem por que me desviar, né? A lousa ali na frente. E aí, então, foram descobrir a minha miopia. Então, sofri muito lá no fundo, porque eu não enxergava quase nada na lousa. Porque naquele tempo a professora escrevia as coisas na lousa. Não tinha miopia, não tinha nada dessas coisas, né? Eram poucos negros naquela época, né? Eu era a única menina negra. E outra era o Renato Carlos Silva, um menino negro. Nós éramos os dois negros no Alvorgueão nesse tempo.